Buenas amigos, sou Jairo Lambari Fernandes e estaremos juntos no dia 9 de junho no CTG Cuxilha de Ronda, no terceiro jantar Baile da Agricultura e da Pecuária, cantando o Rio Grande em versos, em homenagem ao homem do campo. Será servido um delicioso jantar a cargo do buffet do alemão após grande fandom animado pelo grupo Mate Novo. É dia 9 de junho no CTG Cuxilha de Ronda. Te espero lá!